Nas fotos tiradas por pessoas que passavam pelo local no momento da ocorrência, é possível ver o vidro na calçada. O criminoso quebrou a vitrine da relojoaria que fica na beira-rio em Tubarão com uma marreta para pegar os produtos. Ao colocar os objetos furtados na mochila, foi surpreendido por policiais que faziam rondas. Ao invés de parar, largou a motocicleta e saiu correndo em fuga a pé pela rua Lauro Miller, direção à catedral. Os policiais, verificando a impossibilidade de persegui-lo de viatura, deixaram a viatura no local e saíram na perseguição a pé ao indivíduo. Em determinado momento, esse indivíduo se desvencilhou de alguns objetos que ele possuía, algumas bolsas, e acabou conseguindo se evadir, sumindo das vistas dos policiais que não conseguiram acompanhá-lo. Todos os objetos furtados foram recuperados. No momento da ação do criminoso, a loja estava fechada. A intenção era fugir com uma moto que possuía registro de furto. O acusado de ter praticado o furto foi identificado pela polícia militar por volta das oito horas da noite. A ação contou com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. O homem, de 23 anos, estava com um ferimento no braço, provavelmente causado no momento do furto. Ele foi encaminhado para a central de polícia. Boa noite. Boa noite. Obrigado.